É isso aí, né? Não é só de alegria que são nossas férias, né, gente? Olha aí, ó. Pra andar de carro, olha o que tem que fazer primeiro. Não dá nem pra entrar no carro. Vamos que acharam o carro, né, Lê? Agora já dá pra abrir a porta. Você tinha o carro aberto, né? Aqui já tá brilhando no carro, né? No inverno é bom, porque a máscara ajuda, dá uma esquentadinha no rosto. Aqui o pé, mostra aqui a situação. Então, agora a parte do meio é sua, que eu não alcanço. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Cláudia. E hoje é mais um dia aqui da nossa fériazinha, né? A gente veio passar cinco dias numa cidade alemã chamada... Numa cidade alemã, não, né? De origem alemã, né? Que fica aqui perto de Seattle. E que se chama Levenworth. E é uma cidade com carinha, tipo Campo de Jordão. E tá muita neve aqui. E hoje nós vamos fazer um passeio diferente. Nós vamos andar de snowmobile. Que é aquela motinho da neve, assim, sabe? Então, nós estamos indo lá agora alugar uma e fazer um passeio de uma hora. E aí eu vou ver o que dá pra filmar pra vocês, né? Vamos ver se é legal. Tá com bastante neve. Tá com bastante neve, mas não está nevando agora, né? Então, vai ser gostoso, acho, passear. Mas o dia tá nublado, né, ó? Ali tá o sol. Traz aquelas nuvens. Aqui tá o Newton. Fala oi. Oi. E estamos indo lá. A gente acabou de fazer uma faxina no carro, né? Porque estava coberto de neve. Ai, a mão vai congelando, né? Mas agora a gente entra no carro e começa a dar calor. Porque a gente põe mão de roupa e quando entra no carro a gente já começa a ficar abrindo tudo, tirando tudo. É um saco isso. Calor frio, calor frio. Bom, mas nós estamos indo lá. Aí chegando lá eu gravo pra vocês, tá bom? Vou mostrar um pouquinho da paisagem pra vocês. O caminho aqui que a gente tá indo lá ver o snowmobile. É uma trilha de 10 milhas que a gente vai fazer, né? É. E eu vou filmando, né? Porque se precisar de resgate, vocês chamam o resgate pra mim, viu gente? Porque... Sei lá, né? Mas olha como é lindo isso aqui, gente do céu. Pena que o céu não tá azul hoje, né? Quando tá azul fica tão linda a paisagem. No primeiro dia tava azul. Eu gravei um pouquinho pra vocês. Mas pelo menos... E assim, tá frio, nevou bastante, mas tá nevando de noite esses dias. A previsão... A previsão era de nevasca, assim, né? Tava falando que toda essa semana ia nevar o dia todo. E aí ia ser muito ruim a nossa viagem, porque como a neve... Quando tá caindo a neve mesmo, não dá pra gente ficar muito na rua. Porque a neve cai... Se é só um pouquinho, ela... Tudo bem. Você bate assim, ela sai. Agora, se você fica muito tempo na neve, ela começa a derreter no seu corpo, Opa, caiu meio lógico. Ela começa a derreter e aí ela molha a sua roupa, né? E aí se molhou a roupa, já era, né? Se dá muito frio, você tem que ir pra algum lugar e tem que se trocar. Enfim, mas pelo menos o passeio tá bom. É bem bonita a paisagem aqui. Tudo cinza, né? Tudo na mesma cor, né? Cinza e branco. Mas eu quero voltar aqui na primavera. Eu vou mostrar pra vocês, que aí vocês vão ver o que é colorido. Ah, deixa eu mostrar aqui o... Aí o caminhão limpando a rua. Não tá muito sujo, né? Mas eles passam toda hora. Dessa vez deu tempo, hein? Toda hora passa o caminhão e eu falo... Ai, devia estar filmando. Consegui pegar o caminhão pelo menos uma vez, né? Porque toda hora ele passa, mas quando eu vejo... Aí eu vou pegar o celular, aí ele já passou. Porque é muito rápido, né? Mas hoje eu tava com o celular na mão, deu tempo de virar pra vocês bem rapidinho. Aí vocês viram um pouquinho como é que é. Mas aqui já tá bem limpa a estrada. Já deve ter passado várias vezes. Mas é bem bacana aqui. Deve ser legal ficar num chalézinho também, né? Enfim. Estamos a caminho. Nossa, tá muito quente esse carro aqui. Deixa eu esfriar. A gente... A gente entra no carro, tá tão gelado. Aí a gente põe a temperatura. Aí começa a esquentar, a gente com esse monte de roupa começa a derreter aqui. Aí tem que esfriar o carro. Senão não dá pra ficar tirando toda a roupa, né? Olha, eu tô com três blusas. E fora que aquelas blusas, essa blusa de baixo, essa preta aqui, é aquela que é meio térmica. Então ela esquenta bastante. Eu tô com três blusas, três calças. Aí ainda vou pôr a jaqueta, né? Gol, cachecol, luva na hora que eu for sair do carro. E acho que lá eles emprestam uma calça. Porque eu não tenho a calça de neve, sabe? Aquelas calças impermeáveis. Então acho que ainda por cima dessas calças aqui eu vou colocar aquela impermeável. O Nilton já tá com a dele aqui, ó. Ele comprou. Eu tinha comprado uma pra mim também, né? Pra mim e pra Tatiana. Aí a Tatiana foi viajar, levou a calça. Só que ela falou que tinha muita gente com calça igual. E aí na hora de trazer de volta, ela trocou qual de alguém e ela trouxe uma P. E aí não serve nem em mim, nem nela, né? Ainda mais que tem que pôr por cima das outras roupas. A gente tinha comprado uma G, né? Porque aí dá pra pôr em cima da roupa e ficar bem folgado. Aí ela trocou por uma P lá. E aí não consegui trazer aqui. Não sei lá, ela tinha comprado outra, não deu tempo. Enfim, mas acho que lá eles emprestam, eles alugam, não sei porquê. Não dá pra andar sem essas calças, senão você se molha muito, né? Tem que ter o casaco e a calça impermeável. Mas chegando lá a gente vê como é que vai ser. E aí 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 Tchau, tchau Tchau Esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado Eu coloquei só algumas partes do passeio do Snowmobile para vocês É bem divertido Eu não quis dirigir porque estava tão confortável no bloco de trás Eu estava filmando ali como passageira Que eu nem quis dirigir Uma hora lá que a gente ia trocar Ah não, estou de boa aqui, está gostoso Estou aproveitando a vista Não fiz questão de dirigir Mas quem sabe da próxima vez eu dirijo Eu fiz um vídeo completo do passeio Ficou bem longo Mas eu vou postar mesmo assim Só não pude junto com esse daqui Para não ficar tão grande assim Mas espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram vão lá assistir o outro vídeo também E se inscrevam no meu canal Deixem um like E até o próximo vídeo pessoal Tchau Bom pessoal Acabamos de fazer o passeio lá de Snowmobile E agora voltamos para o nosso hotel Deixamos o carro lá E agora estamos saindo para almoçar A gente viu que tem um restaurante italiano aqui A gente vai ver se está aberto Eu acho que está Porque a gente já comeu num restaurante alemão E aí eu não sou muito fã da comida alemã É só carne e batata, né? Carne de porco, batata e repolho azedo Eu não sou muito fã não Enfim Nós estamos indo num restaurante italiano E aquele dia bonito que vocês viram No primeiro dia Já era, gente A única coisa colorida agora aqui É a minha toca O resto da paisagem Toda cinza Começou a nevar de novo Olha que as árvores estão todas, né? Cheia de neve Mas assim, está gostoso Não está frio porque não está batendo nenhum vento E o vento que detona Mesmo lá para andar no Snowmobile A gente veste aquele macacão, né? Eles têm aquele macacão A gente põe por cima da roupa E você não sente frio assim Inclusive quando você está pondo a roupa assim Você fica morrendo de calor, né? Parece que não vai dar certo o negócio ali Porque você fica numa salinha Porque você fica numa sala fechada, né? Com areira, tudo E aí você começa a se trocar E botar aquele monte de roupa Chega uma hora e você começa assim Fica muito calor, né? Mas aí a hora que sai, não Fica gostoso E protege muito assim do frio Aquela roupa Impressionante como é boa Você anda com aquela motinha lá Batendo o vento em você Só o rosto assim Fica um pouquinho gelado, né? Porque você não tem nada no rosto, né? Só põe o capacete e tudo mais Mas foi bem divertido Valeu bastante o passeio Custou acho que 180 dólares Uma hora de passeio ali Com guia, né? Mas foi bem divertido Eu fiz um vídeo completo E vou postar também pra vocês O vídeo completo do passeio Que eu fiz com a minha GoPro E aí vocês correm lá pra assistir também Me dá essa força aí no canal Tá bom? E agora nós vamos almoçar Se eu lembrar Porque eu nunca lembro Eu mostro pra vocês o prato O almoço que a gente vai fazer Tá bom? Até já, gente Tchau, tchau 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 Tchau, tchau